A CIDADE NO BRASIL Eu gosto de estar no horário livre, intervalo de 15 minutos para começar uma oficina, então eles estão aproveitando. E quais são as oficinas que estão acontecendo agora? Agora vai ter uma de informática básica, que foi o primeiro horário, e navegação, pesquisa na internet. E nesse período de férias nós estamos aí com um novo projeto, que é a oficina deles transmitindo a linguagem deles, que eles veem a comunidade deles. É o Férias na Casa, né? E isso aí é o projeto Férias na Casa, aqui no Casa Brasil. É legal.